Música Nós vamos tocar agora uma canção do nosso último álbum, Beijo Estranho E uma das canções importantes do álbum, que acabam regendo não só a poética, mas a musicalidade também Foi a última música que a gente fez para o álbum E... Pisa no afinador para mim, por favor, cara Chama-se Eu Preciso de Você Música Artur, sou um trem desgovernado que parte Faz cantar as tuas estradas sem pausa Te conheço mais ao fundo com calma Tua risada, minha paixão, me bate, queima, aperta, cheira, marca Que eu cresço, algo me faz lembrar do que ação Algo me faz queira Que eu cresço, algo me faz lembrar do que ação Algo me faz queira Algo me faz queira Que eu cresço, algo me faz lembrar do que ação Algo me faz lembrar do que ação Algo me faz lembrar do que ação Eu já não posso mais me enganar Com essas coisas no ultramar Eu já não sinto mais saudade De nada na alma Mas eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu trabalhei o mundo inteiro Nesses japones maiores Em sal da solidão 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 Em sal da solidão